o opa galera sejam todos muito bem vindos família play estamos aqui em mais um obrigado é aqueles que me acompanham estão a semana inteira acompanhando meus vídeos comentando e aqui vai a minha retribuição a você divulgando o seu canal vamos começar mais um obrigado o mundo play eu primeiro obrigado galera vai para design tubo galera ela tem me acompanhado sempre desde quando ela se inscreveu no meu canal entrou no meu canal lá sempre me acompanhou cara nunca deixou de me acompanhar de comentar e eu estou aqui mais uma vez aqui no canal dela né mostrando os vídeos que ela postou e tem aqui como desenhar o bob esponja ela é também é desenhista além de ser design é desenhista vamos lá oi pessoal no vídeo de hoje eu vou desenhar aqui o bob esponja a pedido de um inscrito foi a life art canal dele é super legal vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês olharem lá então já vai se inscrever no canal ativo sininho e deixa seu like eu fiz esse esboço aqui bob esponja não vou mostrar ele no vídeo mostrando no vídeo para o vídeo não ficar mais um eu vou pintar agora ele ficou assim vocês deixam aí nos comentários vocês acharam beleza galera essa foi a design tubo e mais um vídeo de obrigado espero que você tenha gostado e continue aqui conosco vamos para o próximo beleza galera o próximo canal aqui é do henrique gami place ele também traz vídeos de aqui de free fire é como sempre trago para vocês não é o canal dos dois que eles estão sempre me acompanhando e os dois me acompanham sempre e muito obrigado a vocês por me acompanhar tá aqui o teu canal meu amigo jogando skywatt com os maninhos skywatt é isso aí então vamos lá colocar nesse vídeo novo do nosso amiguinho vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí E aí Os dois servidores pra você estar jogando Falou e fui Beleza galera, esse aqui foi o canal do Henrique Gummy Plays Valeu Henrique Beleza galera, estamos aqui no canal do Jodiel Gummy BR Ele traz jogos de Pokémon Atualmente ele traz Pokémon Ash Gray No canal dele E a gente vai entrar em uns dois vídeos Que ele postou durante a semana E aqui também Divulgar o canal do parceiro Que sempre está aí nos acompanhando Tá aí Jodiel, vamos lá Estamos aqui hoje de volta para mais um vídeo de Pokémon Ash Gray Então beleza galera Vamos retornar aqui a nossa jornada Acho que no último vídeo eu falei que faltou o Porygon E eu assisti uns vídeos no Youtube e era pro carinha do Porygon Está aqui Perto do centro Pokémon Mas o cara não está Porque eu vi uns vídeos no Youtube De outros Youtubers Fazendo essa parte aqui né Mas como o jogo deles eram Outras versões mais antigas Essa aqui é a versão mais recente Então acho que o autor mudou Deve estar dentro aqui Tá ficando meio comprido já 15 minutos Já está bom já Então eu vou terminando por aqui Se gostaram Se inscreva no canal Clique em gostei E favorito e compartilhe Então falou Beleza galera Esse aqui foi o canal do Jodiel Game BR Se você gostou Entre aqui no canal dele Você vai encontrar vários vídeos de Pokémon Ash Gray Várias playlists com jogos E se amarre aqui em mais um canal Totalmente excelente Vamos para o próximo canal Beleza galera Galera estamos no canal aqui do Ibi com Iba Comédia Aqui galera ele traz vídeos de comédia né No canal dele A gente já mostrou alguns vídeos aqui né Como a noiva misteriosa Como a noiva misteriosa E ele tem vários outros vídeos de comédia como você pode ver aqui Esse aqui foi o último que ele lançou aqui Um dia de papai noel Feliz Natal Feliz Natal Oh 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 Galera, se você quer assistir mais do Nib Comed, é só entrar aqui no canal dele e assistir aos vídeos que ele posta. Se inscreva no canal, ative o sininho que você não perderá nenhum vídeo do canal do Nib Comed. Vamos para o próximo canal. Beleza, galera? Estamos aqui em mais um canal. O Geração Game. Esse aqui sempre está nos nossos vídeos comentando, cara. Quero desde já agradecer a você. Muito obrigado por sempre estar assistindo aos meus vídeos, comentando. Estou aqui retribuindo toda a sua participação no meu canal. Espero que você goste. Aqui está, ele está fazendo Pokémon FireWare X. A gente já mostrou esses vídeos aqui, né? No Obrigado da semana passada. E eu só estou reforçando aqui para vocês, galera. Vocês que gostam de Pokémon, ele também faz essa série. Então, eu vou mostrar aqui mais uma parte do último vídeo que ele lançou. E espero que vocês gostem. Para quem não viu, está aí de novo. Tudo certo com vocês? Aqui fala o Clayton e trazendo mais um vídeo da nossa série de Pokémon Meta Fire Red X. E hoje nós vamos enfrentar o ginásio do monstro aqui do... Koga, né? Então, bora lá. Ah, não. Estava baixando o Resident 3, mas não foi. Estou sem memória. Está aí, ele tem um Pokémon. O Izzy leva 47. Não, a gente não vai ganhar. Não vai ganhar. Sword Dance. Mas eu acho que aqui não vou usar ele, né? O Monkey. Destruidor de Pokémon. Eu vou arriscar? Não vou arriscar. Eu vou chover. Aqui um Pokémon que... É. É, agora ela está apelando. Era para eu ter treinado mais, mas não. O que eu vou fazer agora? Nada. Eu perdi. Tá. O meu time me decepcionou. Não. O meu time foi bom, mas... Só que, tipo... Eu não treinei eles... Corretamente. Então... Talvez hoje à tarde ainda eu faça um vídeo só para derrotar o ginásio. Para a gente adiantar o lado. E amanhã também tem vídeo. E segunda também. Beleza, galera. Esse aqui foi o vídeo... Reprise, né? Do último vídeo que ele postou. Do ginásio. Ele acabou perdendo. Mas tenho certeza que ele treinou bem os seus Pokémons. E da próxima revanche ele ganhará. Então, se você quer acompanhar mais... Dessa série de Pokémon que ele está fazendo. É só entrar aqui no canal. Ativar o sininho. E se inscrever. É claro, né? E acompanhar todas as séries que o Geração Game coloca aqui para vocês. Só o nome do canal já é forte. Geração Game. Beleza, galera. Esse aqui foi mais um obrigado. Vamos ter a parte 2. Aliás, eu vou lançar a parte 1 e a parte 2 junto. Então, você vai estar... Se você que não esteve aí na parte 1... Você que... Ah, eu acompanhei. Reuni do seu canal. Eu comentei durante a semana toda. Eu não estive aí. Não se preocupe. Assista a parte 2. E você que me acompanhou durante toda essa semana... Com certeza eu falarei de você. Então, até mais. Valeu, Família Play. Fui!